Lua bonita, se tu não fosses casada, eu preparava uma escada pra Inúcia te buscar. Se tu colasses teu frio com meu calor, eu pedia nosso Senhor pra contigo me casar. Lua bonita me causava o recimento, vê São Jorge em um jumento, pisando no teu clarão. Pra que casaste com um homem tão cisudo, que comi e dormi faz tudo dentro do teu coração. Lua bonita, meu São Jorge é teu Senhor, e é por isso que ele vive dentro do teu esplendor. Lua bonita, se tu ouvisses meus conselhos, vai ouvir, pois estou alheio, e quem te fala é o meu amor. Deixa São Jorge no seu jubaiu amontado, e vem cá pra o meu lado, pra gente viver de amor. Essa letra é de Zé do Norte, e foi gravada, foi musicada e gravada por ele no início dos anos 50, e Raul Seixas a regravou. Quem quiser ouvi-la com Zé do Norte, é só colocar Lua bonita com Zé do Norte. E quem quiser ouvi-la com Raul Seixas, é só colocar Lua bonita com Raul Seixas. No mais, valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana, esperamos que seja um vídeo legal. Valeu Jesus!